Oh, meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui a gravação do vídeo da cobertura do conteúdo. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês. Mais um vídeo cobrindo conteúdo durante o TOT, dia 24 de janeiro. Vai virar 15 horas, hoje é quarta-feira, então vai vir seleção da Semana Nova. E talvez mais algum DME de algum jogador TOT, talvez mais alguma melhoria. É o que a gente vai descobrir, tá? Então, acabou de virar 15 horas, vamos lá. Logando, hein? Os defensores ainda estão nos PECs por mais um dia. Aí amanhã vai ter todos os TOT e todas as posições nos PECs, mas não vai ter os nomini, não vai ter o 12º homem. E aí na sexta, depois de amanhã, entra nos PECs o 12º homem e os nomini. Aí fica todo mundo nos PECs, tá? A partir de sexta às 15h ali. E o que vem na aba atleta aqui pra nós hoje? Eu não tô olhando o chat, pra não tomar spoiler aí do que veio. A Bameyang POTM88 da Ligue 1. 5 de perna ruim, alta, baixa. É o Mbappé dos pobres, né? Porque o Mbappé é 5-4, esse cara é 4-5. E ele é alta, baixa, acho que o Mbappé é alta, baixa também, né? Ele é mais alto. Ele é bem assim, Mbappé dos pobres mesmo, né? Mas ele é da Ligue 1. E 85 de fôlego, 97 de cabeceio, 1 playstyle plus, que é o playstyle do pé de vento. Ele tem trivela, firula, veloz, cavadinho, chute colocado. Assim, ele não é gênio, tá? Ele não é ruim, mas ele não é gênio. Ele não pode ser caro. Time 8-6, 8-5 e 8-3. Farmando é muito, muito easy de fazer, né? Então, assim, se você começou recentemente e esse cara, de alguma maneira, representa um upgrade no teu time, ok. Se você joga o jogo desde o início, eu ficaria muito espantado se esse cara representasse um upgrade pro seu time. E aí não vale, porque não é nem perto de forragem, tá? Então, ouro premium são 12 ouro, 3 raros. Ouro jumbo, 24 ouros, 3 raros. Ouro premium jumbo, 24 ouros, 7 raros. Tudo jogador e consumível. Melhorias alguma coisa nova hoje? Mandaram... Olha lá, tem defensor, hein? Mandaram de volta os 5 defensores. Ué, você pode fazer uma vez? Uai... Isso aqui não era 3 vezes? Isso aqui tá certo? Eles sempre mandam de 3 em 3, né? Eles mandaram uma vez, renovando daqui 23 horas, pra fazer mais uma vez. Estranho, né? Mandaram mais barato, pelo menos, agora que pode fazer uma vez só? Não, acho que é o mesmo preço. Eu acho que deve estar errado isso aqui, viu? Desafio não tem nada, ídolos. Vamos ver se eles mexem, se eles tiram o DMA e voltam ele certo, ou se vai ser isso aí mesmo. Não tem muito sentido, né? Tá. E... Objetivo? Vai ter share play do Icon? Não vai que a gente tem coisa pra fazer no Rumo à Glória, tá? E como esse Icon já teve, né? A gente já fez o share play dele no começo da semana. E isso aqui... Já tinha? Já tinha? Já tinha? É... Vamos ver se tem Evolution aqui no Futebin, aí a gente vê a seleção da semana. Então, Futebin... Evolução... Tote Legendary Comeback. Tem uma evolução, e parece que é bem insana, hein? Porque tem um Baresi 9.1 que fica 9.4 de over. É... Ela é bem insana mesmo. Insanamente cara. 200 mil moedas, chat. Ou 1000 FC Points. Geral, máximo 9.1. Ritmo, máximo 7.6. Passe, máximo 8.4. Defesa, máximo 9.4. Físico, máximo 8.8. Ídolo básico. Tudo depende de quais ídolos que se encaixam nisso aqui, né? Deixa eu entrar aqui... No FuteGG. Aqui o FuteGG, galera. All Evolutions. Tote Legendary Comeback. Players. FuteGG. Errei! Quase que eu apertei o botão errado. É... Como é que eles ficam evoluídos? O Baresi fica correndo 77. O Moore correndo 74. Nesta correndo 80. O único, o único que você pode questionar se vale ou não é o Nesta, né? O único. E mesmo assim não vale, né? Não vale você... Só se você já tiver ele inegociável, talvez valha. Eles mandam essas evoluções que são insanamente caras em coins pra fazer FC Points, né? Pra vender FC Points. Porque em FC Points, você vira e vê. Pô, mil FC Points dá o quê? Dá uns 40 conto, né? Então, você paga 40 conto pra você evoluir seu Nesta de 9.2 pra 9.5, né? Porque com coins não vale, né? Então, é meio insano, né? Que eles tenham tomado essa linha aí de evolução, das evoluções, né? Poderiam trabalhar um pouquinho mais e colocar isso aqui mais acessível pra que fosse interessante pra comunidade em geral. Porque o cara que vai colocar FC Points pra fazer isso aqui vai ser a exceção da exceção, né? Muito ruim. Não adianta falar que é bom. E Team of the Week? Eu sempre gosto de ir na tela do Squad Battles, que eu acho que é onde dá pra ver melhor a seleção da semana, tá? Atual? Team of the Week, então. 19. Uau! Eu acho que é a pior Team of the Week desse UFC, né? É óbvio. Ah, ela é a primeira Team of the Week que não tinha esses over, porque era a primeira. O jogo vai evoluindo. Considerando a época que estamos, né? A época da seleção da semana e o nível dela, essa é a pior. Por dois motivos. Nenhum dos jogadores que tem aqui se encaixam remotamente na meta. E não tem nenhum 88, né? Só 87 no máximo. Vocês acham que alguém merecia ter pegado a seleção da semana que não pegou, galera? Algum jogador meta aí? Algum notável pelo que jogou no... Pô, o centroavante lá do Girona meteu três gols e não pegou a seleção da semana? Deram a seleção da semana para o Savinho, que deu assistência e tal. E para o cara que fez três gols não deram? O Dove Blick lá, é. Fez três gols no jogo. E era para ter dado uma assistência se o Portu não fosse torto, né? E não perdesse o goleiro e o goleiro, né? Galop. Bom, é isso, né? Puta merda, hein? A baixa é bugadinha? Ah, não. A baixa já tem aquela lá do DME, né? E ela tem 1,61m. Não interessa. A baixa não é muito interessante, não. Eu sei que o Playstyle Plus dela é interessante, mas ela é muito abaixo da outra, já que já está no jogo há muito tempo. Ninguém usa nem a outra mais, né? Direito. Você vê pouco nos times adversários, porque a altura importa muito para o lateral, né? Essa aqui ainda tem menos físico que a outra. Acho que 4 a menos de físico, né? A outra tem 84, se não me engano. Então, bem ruim, viu, Chante? Muito ruim a evolução, muito ruim a seleção da semana. E é isso. Então, eu tenho o pack de 30 moedas nessa conta aqui para a gente abrir, mas essa conta a EA não pode mandar tótico, essa conta a gente não joga, tá? O Diogo Jota está fazendo o grid na comemoração do gol dele. Ah, o cara joga Fifa, né, mano? A gente já viu o objetivo, não tem. É o Navas 85. Bom. É isso, né? Tem alguma coisa na loja aqui de relevante, Chate? Não, né? Então, vamos encerrar o vídeo do conteúdo mesmo. Packs promocionais. O último pack que veio ontem é o de 675, mas não tem. Obrigado pelo carinho de todos, estamos juntos. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. O que é que é a Lore do Rio de Janeiro? E aí Abertura